Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo aplicativo aqui ó, eita peraí viu, novo aplicativo pra você ganhar dinheiro jogando e fazer algumas outras tarefinhas simples também, esse aqui é apenas um dos jogos que tem, poxa o cara fez o gol, um dos jogos que tem nesse aplicativo, tenho certeza que vocês vão gostar né, principalmente pra quem gosta de futebol ou quem não gosta também ó, jogozinho divertido pra você acumular pontos, vocês vão ver que conforme eu vou jogando aqui, vai aparecer na tela a notificação do que eu recebi pontos ó, rapaz é possível agora golaço lá no canto pessoal, eita ele fez outro gol, é um joguinho de dois tempos tá, então assim é bem bacana mesmo esse aplicativo, nesse vídeo ainda tem prova de pagamento pra vocês, de aplicativo pagando via pix tá, também apps pra ganhar dinheiro jogando, pra você que não gosta de ganhar assistindo vídeos, respondendo pesquisas, esses aplicativos que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, são os melhores pra vocês, por exemplo ó, tem esse aplicativo aqui que eu acabei de sacar 50 reais e recebi na hora ó, então se você quer ganhar dinheiro de verdade com novos aplicativos, já aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações, nesse aplicativo pra você criar uma conta nele, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em cima, onde tem meu nome de usuário ou esse ícone, você terá a opção aqui pra fazer o login via Gmail, certo? e aí você já começa com bônus de 30 mil pontos no aplicativo, e aí os outros você acumula jogando e fazendo essas tarefas simples que eu mostrei pra vocês, a primeira tarefinha aqui simples é o check-in diário, então vamos clicar aqui no check-in ó, todos os dias você vai poder garantir essa pontuação e ainda multiplicar né, os ganhos, fazer o check-in simples mesmo pra não perder tempo vendo anúncio, depois aqui embaixo nós vamos poder assistir vídeos ó, então você clica e a cada anúncio você ganha pontos também, mas tem o limite de apenas 20 vídeos por dia, assisti aqui o anúncio, já recebi a pontuação também foi adicionado ao meu saldo, aqui do lado em daily walk, você pode ganhar pontos caminhando, você vai ativar aqui a opção permitir, e aí tudo que você precisa fazer é ficar balançando o celular, movimentando ó, e aí vai contando aqui os passos pessoal, e aí depois de 10 pontos, você já pode converter esses passos aqui realmente em pontuação de saque do aplicativo lembra muito né, outros apps que eu já trouxe aqui no canal, inclusive alguns que aí, muita gente ganhou dinheiro com eles né, quando você fica apenas balançando assim ó, o celular, movimentando de um lado para o outro, vamos balançar mais, e aí pessoal, depois ó, é só você clicar aqui em exchange pra fazer a conversão né, dos passos em pontos ó, do aplicativo ele automaticamente já adiciona aqui ó, ok, beleza, e aí você tem o limite de conseguir ganhar até 1200 pontos por dia fazendo essa tarefa, você pode também convidar amigos, aqui é só você clicar em compartilhar, e aparentemente você ganha 10 mil pontos né, eita, por cada amigo convidado, é uma boa pontuação aqui pra esse app, levando em conta que a gente já começa com 30 mil pontos, que é quase a metade do que a gente já precisa pra fazer o saque mínimo dele ó, aqui ó, em exchange quando você clica em exchange, vocês podem ver ó, que o valor mínimo de saque é de 60 centavos de dólar no Paypal, que aí vai dar quase uns 3 reais, com 60 mil pontos tá, tem outros valores também, mas antes de detalhar aqui a parte de saque, vamos voltar nessa parte inicial, onde nós temos os jogos, incluindo aquele que eu mostrei pra vocês no início tá, o joguinho de futebol, e temos outras opções de jogos, e o melhor dessas opções aqui de jogos, é que você não precisa fazer o download deles tá, não é preciso apenas você clica, começa a jogar, e vai acumulando aqui a pontuação, cada um tem o limite de até mil pontos, é o limite que você pode fazer por dia nesses jogos aqui, tá, se por um acaso você jogar e não estiver contabilizando a pontuação, espere um pouco, sai do jogo e espere contabilizar, sai do aplicativo pra ver se realmente tá contando ou não, só pra você ter certeza e não perder tempo fazendo uma tarefa que não esteja contabilizando, tá, mas até onde eu joguei aqui, esse de futebol, contou então pra fazer o saque, você vai clicar aqui em exchange, nós podemos sacar no máximo até 20 dólares no Paypal obviamente com a pontuaçãozinha um pouco alta, né, mas tudo bem, e o prazo de pagamento desse aplicativo aqui é de até 7 dias úteis, e você pode fazer apenas um saque por dia, tá, ainda não tem comprovante de pagamento porque é um aplicativo novo, recém lançado, tá aqui pra gente testar, e o link pra download vai ficar no primeiro comentário fixado como tem muitas pessoas que podem duvidar, eu fiz questão de vir aqui ó, na minha conta, no histórico e mostrar pra vocês realmente aqui ó, o comprovante dos 50 reais desse aplicativo que tem sido o melhor da atualidade, tô conseguindo sacar praticamente todos os dias e você pode ganhar apenas jogando sem convidar ninguém tem a opção de convite, mas não é obrigatório, tá, se você quiser conseguir ganhar mais vejam só aqui por exemplo, ó, notificação desse jogo eu fiquei no quarto ranking aqui desse joguinho e ganhei 50 centavos, tá apenas por ter ficado no ranking e ter jogado, recebi aqui o valor ó, vejam só aqui a notificação desse joguinho pessoal onde eu fiquei em quarto lugar e mesmo assim ganhei 50 centavos apenas por ter jogado aqui embaixo também você pode ver a notificação de retirada que eu fiz, ó no valor dos 50 reais ele tem sido um excelente aplicativo e muito confiável recentemente, tá temos várias opções de jogos aqui pra você ficar jogando, participando dos torneios e ganhar os seus pontos tem até jogo de sinuco, ó, pra quem gosta aqui, tá nesse aplicativo pessoal, por exemplo, quando você seleciona um jogo tem as opções aqui de entrada, mas também tem a opção gratuita você só precisa, ó, assistir um anúncio pra jogar o joguinho e aí, dependendo da colocação que você fique no ranking você ganha até 25 centavos, tá isso, ó, sem convidar ninguém, tá e você pode estar jogando várias vezes ao dia essa opção, ela vai se renovando tem um tempinho que ela sai, mas depois aí ela volta a mesma coisa nas outras formas aqui você tem o giro do aplicativo agora não tá disponível porque eu utilizei antes tem a opção de depósito também pra você adicionar saldo aqui e jogar, né mas eu deixo a critério de vocês não é algo obrigatório você pode ganhar mais pontos ainda convidando seus amigos é algo que compensa demais, tá mas eu mencionei, não é obrigatório você ganha 3 reais por cada amigo convidado e mais 5 reais se seu amigo fizer algum depósito então isso é bem bacana e pra algumas pessoas, ó, aqui nessa opção de compartilho e ganho você vai poder ganhar 1 real só por você compartilhar o aplicativo no Telegram, no WhatsApp e outras redes deixa aqui embaixo se pra vocês essa opção de compartilho e ganho tá aparecendo porque pra mim não está mas pra algumas pessoas eu vi que tá aparecendo pra você fazer o saque você vai clicar nas 3 listas aqui do lado clica na opção de saque e ele vai pedir pra que você faça um depósito de 1 real que é pra você estar confirmando a sua chave Pix e a sua conta que eles vão fazer a transferência, tá é apenas um saldo que já será revertido aqui para o aplicativo questão de confirmação e a mesma conta que você fizer aqui essa confirmação também será a conta que ele vai te pagar via Pix quando você for solicitar o saque inclusive, ó, tá aqui já as informações é do saque de 50 reais que eu fiz, o valor paga em 1 minuto realmente muito rápido e o valor mínimo de saque só pra deixar claro é de 25 reais, pessoal e você pode estar sacando todos os dias o link dele também vai ficar no primeiro comentário fixado esse aplicativo é do mesmo desenvolvedor do Big Sports que é um aplicativo sensacional onde você também vai ganhar dinheiro apenas jogando temos algumas outras opções de jogos tem alguns que são o mesmo mas tem o joguinho de carro aqui também tem esse outro que é bacana e pra cada um desses joguinhos se você atingir o objetivo principal de pontos você ganha diamantes se não ganhar os diamantes você ganha os tickets, tá? os diamantes é o que a gente precisa aqui pra poder fazer o saque no aplicativo que você vai acumulando que já recebe dinheiro aqui alcançando a meta e depois é só clicar nessa opção pra fazer a retirada no convite ganho você ganha 25 centavos de dólar por cada amigo convidado e o pagamento dele é feito via Paypal mas você só consegue solicitar quando chega em 15 dólares que é quase 40 reais, pessoal quer dizer, um pouco mais de 40 reais e ele paga muito rápido, tá? é instantâneo é o único aplicativo que paga no Paypal que paga bem rápido mesmo vale super a pena e os tickets que você ganha você pode até receber alguns valores como tem pessoas aqui, ó que conseguem achar 5 dólares 5,25, 3 dólares 2 várias pessoas, ó muitos brasileiros como vocês podem ver mas aqui nos tickets eles vão servir pra que você ganhe os diamantes também então se você raspa o ticket você ganha os diamantes e aí pode estar acumulando lá pra te ajudar na parte de saque aqui do app também vale muito a pena pra quem ainda não tem esse aplicativo tá perdendo tempo tá dando bobeira o link vai ficar no primeiro comentário fixado e no meu Instagram todos os dias eu estou trazendo comprovantes de pagamento de jogos exclusivos então me siga por lá tem muitos inscritos também já compartilhando resultados dos jogos que eu estou indicando pra eles lá no Instagram, pessoal então se você não quer perder novidades me acompanhe por lá aqui também então se você ainda não for inscrito já se inscreve agora e ative o sino de notificações muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro tchau 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 Obrigado.